Tamanho é documento, Junão? É? E aí, galera? Fala, Junão! Bem-vindos aí a mais um Louco da Semana. Começando acelerado, tivemos um fim de semana louco, né, Junão? Cara, muita coisa bacana. Primeiro, dando um salve pra todo mundo aqui, ó. Junão aqui, eu sou o Flávio, nós somos loucos, cara. Vocês também, né? Cara, essa semana foi muito bacana, a gente teve um monte de visita legal. Primeiro, Danilão, né, cara? Veio aqui fazer uma visita, fizemos buzina molhada aqui com o Danilo. E depois ele foi lá na igrejinha, dar um salve lá, né, cara? Tem que pegar a bênção lá. Na igrejinha com o Danilo Sacramento. É, finalmente conhecendo aqui a famigerada igrejinha dos Los Condes. Aí, ó. Veio pegar a bênção de São Roque, cara. Ó a street do Danilo aqui, velho. Diretamente do Rio de Janeiro, do lado da nega. É, não, é um PB praticamente, né? É, cara, aí, ó. O rolezinho até aqui é bem legal, bem gostoso. E a rota do vinho, né? Rota da uva. Rota do vinho. Você sai da cidade, de repente muda todo o visual, toda a paisagem, umas curvinhas boas. Bom, gostoso pra caramba, cara. O Danilo tem um... Quando é que saem seus vídeos? A expedição... É, logo menos, eu acho. Logo dessa viagem agora. Jornada das Águas. Jornada das Águas. Foi a Jornada das Serras e agora é a Jornada das Águas. Tô editando, cara. Você sabe que dá trabalho, né? Puta vida, se dá. Sabe que dá trabalho. Dá. Então, tô editando. Tem que fazer uma frente, né? Não dá pra jogar um e na outra semana já não tem mais nada. Então, tem que editar uma leva. Deixar a gavetinha ali pra poder ficar tranquilo. Quer ver imagens inéditas da igrejinha por ângulos nunca jamais vistos. Vai lá no Trocando Óleo, cara, que vai ter as viagens lá, mano. Estamos gastando drone aqui. Opa! Agora sim. Agora tá. Ó. Abençoado. Abençoado por São Roque. Abençoado por São Roque, pelo Monsenhor. Quase terra. É isso aí, velho. O cara veio do rio, hein, velho. Veio fazer a volta aqui. Você que mora aí pertinho, não vê ainda, hein. Feio, hein. Deu o sorrisinho da mamãe. Você sabe que é o mais legal De falar de moto Não é só a moto É o que acontece no entorno E é muito bacana A gente curte pra caramba Essa coisa de estar com um monte de gente E estar conversando E estar tirando onda um do outro E por falar em tira onda Veio um carioca aqui Veio o Badawe Deu um rolê aqui A gente gravou, o Badawe é um cara que fez um rolê Bacana aí Ele passou o fim de semana, mas a gente está mostrando Uma pilulazinha De uma conversa bacana que a gente teve com ele Badawe na área, cara Badawe veio pra Jundiork Primeira vez Porra, velho, do lado de São Paulo Nunca vim aqui O cara faz a carreteira austral, vai pra Lasca Vai pro inferno, mas não vem aqui A Lasca é do Felipeque Eu vou, cara Puta, mas fez a carreteira, né, cara Que é pesado também, né, cara É pesado, pesado É treta É treta, velho Fez com uma moto boa, né, velho Eu acho que a moto boa é a Tornado, 250 É, pra lá eu acho que é Uma Lander Ele quer andar de Harley E a Harley tem que andar em tudo, né Areia, lama, pedra, ripio O maior problema Quando eu Eu sempre andei de Harley Em estrada de chão Eu subi o Corvo Branco O cara deve ter uns 10 anos O Corvo Branco tinha 40 quilômetros de chão Porque começava Eu acho que era Braço do Norte Que eu sempre descia a Serra do Rio do Rastro Aí pegava ali Lauro Miller Ou Eleans Eu não sei se a ordem é essa Ou Eleans Aí vinha Braço do Norte Grão Pará Não sei o que E aí eu subia o Corvo Branco E a Harley E a Harley, de boa Vai caminhão Fx Fx 1450 Peneuzinho fino Ajuda na frente Peneuzinho fino A roda 21 Seca Seca eu não sei se ajudava não Seca não Então eu sempre botei a moto no chão Aí no meio da subida do Corvo Branco Estava bem destruído O Corvo Branco Quando eu fiz a primeira vez Cheguei lá Tinha umas 5 BMW Os caras todos equipados Porra Estava de bermuda Tênis Meia Todo largado de camiseta Cheio de EPI Já estava calor E os caras Porra Os caras muito equipados Quando os caras viram aquela Harley barulhenta Subindo aquela porra Daquelas pedras Foram procurar carreta Os caras pararam Ficaram assim Caraca maluco Eu parei do lado deles Num precipício Falei aí galera Beleza Os caras Porra doido Você vem com isso Falei lá Lá de baixo Aí ele Pô maneiro Falei É então Harley vai cara Vai Mas depois de uns Depois de uns cento e poucos quilômetros de hippie Você começou a acostumar E o outro sofrimento cara Que o ABS da Harley Não lê Aí você fica sem freio Ele não entende aquilo Não entende E eu burro Não pensei Era só tirar o fusível Do ABS E ela ficava um freio mecânico Ia ser show Mas aí a gente só lembrou disso Quando a gente estava no Schwartz Já tinha acabado tudo Já tinha acabado o rolê Depois de uns cento e cinquenta quilômetros cara Pô É acelerar Mas ô babal É horrível O hippie Cara é pesado né Mesmo com a É pedrinha de cachoeira né É Um negocinho redondinho Mas tem ando em sabãozinho né A moto fica assim o tempo todo Só que você acostuma Com a sensação de derrapagem Então você Aí você acelera Marcha pesada Aí você acelera Aí a moto levanta a frente Ela vai flutuando Aí tem uma curva Aí você reduz de leve Vai debreando Vai chegando na curva E trabalha a curva e faz Motor cheio o tempo inteiro Motor cheio O Felipe é que falou Que tava engraçado Que ele ficava velo lá Você tava assim E ele com aquele pneu de carro Desse tamanho Tranquilão Com o maior freão Ele botava o pé no freio A moto dele era igual um trator né Aquilo fazia assim Parava Mas pô E ele toca pra caralho Toca né Nossa Ele toca muito cara É um monstro É um monstro Tem muita gente que para de ver Ó você pegou esse trecho longo ainda né Agora não tem mais tudo isso de rifle né Não Eles tão diminuindo Mas a obra lá é muito demorada O lugar é muito Cara Quando eu entrei na carreteira A primeira parada que a gente fez Num lugar mais assim Abandonado Eu falei Cara isso aqui parece Jurassic Park É igualzinho cara Aqueles gols Porque O lado A Patagônia chilena cara Ela é cheia de mato É floresta E a Patagônia argentina é deserto né Desertão Deserto e vento Na chilena tem até vento A gente falava na brincadeira Que a Patagônia tem as quatro estações em uma hora Às vezes em meia hora as quatro estações Cai uma nevezinha Vento pra caraca Chuva Sol Calor O bagulho é louco Mas Mas foi muito bom Carreteira austral Não é pra qualquer um E ele foi com um filipeque ainda cara Então quer dizer Meu Fiz um rolezinho Monstro E fez com o Kimoto Ele teve Tinha que ser né cara E foi legal pra caramba A gente vai colocar Nos próximos loucos Mais trechinhos aí Desse Conversa que a gente teve Com o Badauê Que foi bem bacana É carburada que fala né Não gosta de 883 né Agora tá com inveja A gente tá falando de tamanho é documento né Junão eu acho que é documento Depende né cara Às vezes é melhor um pequenininho brincalhão Do que um grandão bobão né Cara a gente tá falando isso daí É lógico que nós estamos falando de moto Vai ser o tema de amanhã No Buzina Molhada Às 19h47 Ou 7h47 No canal Moto Diário Olha a chamada E aí Tamanho importa? Lógico que importa Imagina ultrapassar a carreta né É cara Ele tá certo Tamanho é segurança bicho Tamanho é segurança Hum Mais ou menos Não é devagar que você vai longe Pois é né rapaz E da cidade Rodar com estileira Em baixa segurança Será que não é legal? É E naquele trânsito pesado lá Você só não está ele ali Passando corredores Eu sou goave E aí Seus loucos Americanos de Araque Tamanho É documento? Essa semana lá no Moto Diário Nessa terça-feira no Buzina Molhada Às 19h47 E a igrejinha de domingo Mesmo depois de um sabadão forte Igrejinha bombou no domingo E já vou agradecendo aqui ao nosso comandante Ronaldinho Roque Porque eu cheguei tarde O Ronaldinho chegou cedo Ele e Adri E tomaram conta ali Receberam a galera Representou nosso comandante Valeu hein Ronaldinho Tamo junto velho Se liga aí como foi o domingão Nadauê fazendo o primeiro rolê Indo pra igrejinha Depois do fim de semana É um monstro velho Olha o homem ali Beleza Tem uma patinada pra subir Tudo bem? Tudo bem? É tua garupa? Agora não velho Você viu? Não, eu te vi de carro Ela veio de carro e eu vi de moto Eu ia falar Caraca, que coragem velho Como é que você tá? Ela parou agora um pouco Ela estacionou a moto dela na verdade É menino? Já sabe? Eduardo Eduardo Aê, parabéns cara aí Não, mas o Eduardo vai herdar qual? A Dayna Ah é né cara A Dayna Raiz hein Caraca hein velho Andar de Dayna não é pra qualquer um hein Badawe Fala aí Eu gosto Eu gosto Você gosta de tremer né Você gosta de tremer O Badawe vai dar uma voltinha Com a fat boy dele Pra pegar a benção de São Roque Aí já tá chegando aí Agora sim Agora sim Devidamente benzido Vindo a igrejinha Muito legal tá aqui Só que é o seguinte Você chegou aqui Tá vendo igrejinha tudo Só que você não deu a volta Com a tua moto atrás Ah tem que dar a volta? Tem que dar a volta pra pegar a benção Ah é? É de São Roque Agora né Agora já tem que dar a volta ali Dá a volta Mano cara Muito legal O lugar de você Tá legal né cara Muito legal Ô Badawe Aproveitar né cara Vamos fechar aqui Fim de semana Com o Badawe Bom pra caramba Porra Curtimos pra caramba Tem coisa que infelizmente Vocês não vão ver Porque a gente já tava Melhor não né É melhor não Mas foi bom pra caraca Foi Tá sol né Solzinho cara Olha aí ó É Tá até calorzinho cara Tá gostoso aí Já tem camiseta e tudo Pô irmão Valeu mesmo Obrigado aí pelo convite Pô prazer foi meu Agora dá um recado Pra galera do Rio Que não quis ir Perderam É isso Eu não falo mais nada Perderam Perderam Foi muito legal Ó Tá vendo Los Condes Tá curtindo Pô Dá o like aí né Pô Deixa o like aí cara Se inscreve no canal Ativa o sininho Pode se tornar Louco Member E fazer parte Dessa comunidade Louca Que tá aí Pelo Brasil E pelo mundo Cara A gente tem louco Na Austrália Tem louco em Portugal Tem louco nos Estados Unidos Na Espanha Velho Louca Pega pesado Cara Tamo indo aí Pelo mundo aí E o que que é ser louco Cara Louco é ter a vida Né Afinada Cara Sem mimimi Sem frescura Muita harmonia Risada E viver a vida No máximo de intensidade Que a vida pode ter Sem prejudicar ninguém Óbvio Isso aqui é uma FLH Mi-28 Shovelhead Uma Electraglide Cara Nós vamos falar dessa moto Em breve Se liga aí Que logo mais A gente vai falar dessa moto aí E agora vamos pra Sorocaba Velho Fim de semana vai ser louco Sorocaba tem a famazinha boa ali Da Senacustum Né Juno Sorocaba cara É forte na cena O que que nós vamos fazer Um dia em Sorocaba Cara Vê aí Vê aí Badalway veio pra Judiork Pra fazer o que? Primeiro ir no shopping Né É Tem que ir no shopping Aí a gente descobriu Que a minha pastilha traseira Ó Aí tamo aí Estrela da hora American Garage American Garage do Joe Aí o cara deu maior atendimento Aí Os caras com moto ali em cima Agendada Parou tudo É a lei da estrada também Né É lógico Tá na pista Para Mas pô Mas fizeram sorrindo Muito legal Obrigado galera É só bacana mesmo Sorocida Vista Vista Bom dia Tá vendo essa vista aqui ó Sorocaba Sabe o que dá pra fazer Num dia aqui em Sorocaba Mas eu vou mostrar Eu vou deixar a dica desse hotel aqui Hotel Ipanema aqui no centro Cara, bem no centro Ó, mó sossego hoje Na rua da Penha E... Meu, hospedagem bem honesta Lugar bom Chuveiro quente Cama boa Já vamos vendo aqui Bom dia Você tá bem? Tô ótimo Vocês, como é que estão? Tô ótimo Eu falei pra eles assim que antes nós éramos assim Agora nós somos assim Ele fez assim, mas esse daqui sou eu Não falei nada Bom dia Badaue, quantos por cento de bateria tá agora? Eu ou a bateria? Você Quarenta Quarenta Aqui, ó Vai pra chegar em casa Vou dar Centrão de Sorocaba As motos tão aqui no estacionamento Hotelzinho Gostei do hotel honesto, cara Né? Honesto, velho Chuveirinho bom Não esquece que você tá com a máscara, viu? Ele tá... Não esquece que você tá com a máscara Badalia real Pãozinho, lanchinho, tá bom, Badalue? Tá bom Não desceu a coxinha, não, cara A coxinha não Tá ressaca É, cara Agora tomar um cafezinho pra acordar Coxinha, ó Coxinha de Sorocaba, da real Acabei de chegar aqui no LookFriends, cara Cadê? Olha aqui, filmar Quase não vejo o Kiko Faz tempo que eu não vejo o Kiko, cara É, daqui a pouco a mulher vai ficar com ciúmes de nós E vamos dormir juntos Mais em quarto separado É Por isso que o rapaz ali falou De noite a gente pula cerca É Fica trocando óleo Deixa amor aí Seguem os contos também, caralho Porra Não, pode seguir Pode seguir Tudo irmão Tudo irmão Chegamos agora, né, Danilo? Demorou, né? Tem uma que marcou comigo 11 e meia São 3 horas da tarde Olha o culpado de tudo aqui Minha pastilha de traseira acabou Eu nem uso o freio, cara Não sei como é Minha moto velha, né? Desculpe A pastilha é 2004 A moto é 2004 A pastilha tá lá desde 2003, cara O Guia na área, caraca Seguinte, antes que eu esqueça um abraço pro Junão, hein O Junão vai ficar doido de saber que você tava aqui e ele perdeu essa Ah, vai fazer o quê? Faz parte, né? É, foda Olha a mulher que tá acabando aqui Será que a criança tá com fome? Peraí, a patroa tá com fome Olha que mal se comportado, ó Tá comportadinho Muito Já tá querendo dormir Depois do vídeo que o Flavinho colocou Dos shorts do Flavinho no YouTube Me comprometendo Eu parei de beber Não, não, vou deixar claro É a culpa dele, então É a culpa dele Me levou pra igreja e me fez parar de beber Tô convertendo, viu, Bunch? Tô convertendo Aquilo que a gente conhece que te compre, né? Tem que levar isso daqui pra igreja também Vamos pra igreja, Bunch Amém Gostou do mundo? Gostei Cara, vou falar uma coisa com vocês Aqui, meu, o rango é bom E é honesto o preço, né? Preço honesto, cara E fiz ano um barzão novo, cara Toda hora Falar uma parada importante Sigalos Condes Ah, garoto! Ficou na estrada Estrada, né, velho, de estrada Bolívia, Argentina, fala aí Chorada das Serras Mas a gente vai Só eu volto A moto dele para na verdade Por que? Que moto que ele vai? Tô doente E aí, ó Model V, para Model V, para Cara, aqui, ó Tem um Sansa Farnak aqui com a gente, cara Aí, ó, tem um... Eu sou global também, cara Oh, velho, pensa o quê? Olha aí, ó É muito igual, velho É, mano Eu me lembro do Sansa Farnak, filho Só que eu sou o melhor que o Danilo Eu sou... E usa tênis treto, velho Ligo pra nada, né? Não ligo pra nada, eu sempre ligo pra nada Eu também não ligo pra nada, velho Aqui no Hotel Ipanema Aqui no centro de Sorocaba Daqui nós vamos pra uma... Pra um outro bar Só que é o seguinte O que vai acontecer agora A gente vai evitar, né? Vamos agora curtir Sem câmera, né, Kiko? É, é Você nasquei Você nasquei Agora que eu tô acostumando O que acontecer em Las Vegas Fica em Las Vegas Agora que eu tava acostumando Hotel Ipanema Eu pedi meu quarto de frente pra praia Aí, ó Aí, chegando aqui Odequique Custom Bar Vamos ver aí qual que é Ele se tirou, hein? É a casa da hora, Kiko É! Rsell! Fru! R-Fru! Fru! 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 Cigarão Skog, Rock'n'Roll! Pois é, galera. Cada semana uma novidade, cada semana uma coisa diferente. Normalmente a gente fala de Harley Davidson dentro desse universo custom, porque vocês não podem esquecer que a Harley é a que começou todo esse movimento, né, cara? Depois vieram as japonesas, as inglesas, as indianas, mas foi a Harley junto com a Triumph. Até não vou tirar o mérito também, porque a Triumph também do lado da Europa também começou, né, vir com essa cultura que até hoje alguns de nós tentam segurar aí cunhas e dentes e tentar passar pra galera que tá vindo aí do motociclismo, né, Junão? E o bom, a gente, apesar de falar da marca da moto, a gente não tem nunca e nunca pensou em ter preconceito com nenhuma moto e com nenhuma marca nem nada. A gente reforça sempre isso, porque sempre tem alguém que vai pensar que a gente tá puxando brasa pra alguma sardinha. A brasa nossa vai pro lado do bem. Tá do lado do bem? Tá com a gente, cara. Vai embora. Agora, se a marca é A, B, Y, X, se é na Coreia do Norte, se é na África do Sul, de onde que seja a moto, cara, o problema não é a moto, meu, o problema é a mente, cara. Então a mente sendo afinadinha, a moto é só acessório, né, Junão? E é isso que vale. Beleza, galera? Então, fica a dica aí, um salve pra todos os loucos do mundo, velho. Tamo junto aí, semana que vem que tem mais. Ah, um toque importante, hein? O guia quase completo da Softail tá sendo fechado já. Então, provavelmente, essa semana já sai o guia quase completo da compra da sua primeira Harley Davidson, ou upgrade. Falando da Softail, acho que essa semana vai pro YouTube aí. Beleza, galera? Valeu aí, boa semana pra todo mundo aí. Paz na cabeça e torce o cabo. Valeu, gente. Abração aí. Siga Los Contos. Siga Los Contos. Siga Los Contos.